E quanto custa teu show E quanto pelo sorriso E quanto vale o perdão E a poltrona no céu E quanto custa o respeito E quanto mais pra ser visto E quanto pago pra ter Um nome, uma posição E é só assombração No reino dos parasitas E todo bom cidadão Sabe fingir que acredita Eu pago pra não saber Não ter que olhar pra frente Jurei que vou disfarçar Meu desespero latente E é só assombração No reino dos parasitas E todo bom cidadão Sabe fingir que acredita Já não sei quem compra quem O que sou não vou vender Já não sei quem compra quem E é só assombração No reino dos parasitas No reino dos parasitas Abulhos Com controle total Assassinos Além do bem e do mal Revoada que desvia pelo ar Toda noite amanheceu no teu olhar Já mudamos Já mudamos O destino pode crer O impossível é flexível Sempre foi O Natal foi fogo O fogo eu que comecei Quem sabe o ano novo Me devolva ao que eu sonhei Fomos tribo Pela selva atrás de amor A aventura De viver sem calcular Nos perdemos Cada um achando o seu Trilho Trilho novo 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 O fogo é o que comecei Quem sabe o ano não me devolva o que eu queimei A fogueira e nós saltando ao redor Que a tristeza vire cinza e calor Revoada que desfia pelo ar Toda noite amanheceu O Natal foi fogo O fogo é o que comecei Quem sabe o ano não me devolva o que eu sonhei O Natal foi fogo O fogo é o que comecei Quem sabe o ano não me devolva o que eu queimei O Natal foi fogo O Natal foi fogo Brilha a gota azul que caiu longa do teu olho Sua pintura borra o meu rosto e eu e a chuva Não quis saber de ir para longe Já que nos achamos logo hoje se reconhecer é algo raro Quanto é voar Não parei o carro nessa noite Ainda poderemos chegar lá Não vai haver erro mesmo loucos Respeitamos os sinais Não previmos nada além de planos Sem saber se assina de cigano ou canceriano Um dia virá pousar Olha o retrovisor e foi alucinante Esse andar sobrando a vida adiante Com a escolha de só confiar Não parei o carro nessa noite Ainda poderemos chegar lá Não vai haver erro mesmo louco Respeitamos os sinais E o que virá É o que virá É o que virá Não importa mais Já não sigo o sol E o que virá É o que virá Não importa mais Já não sigo o sol Já não sigo o sol Já não sigo o sol E o que virá É o que virá É o que virá Não importa mais Não importa mais É o que virá E o que virá Não importa mais Não importa mais Se é sobre ontem A noite Melhor nem tentar entender Olho para o espelho, já não penso em solução Piscava o sinal vermelho quando peguei na sua mão Lembra os unicórnios e as risadas pelo chão Chuva de estrelas, choque dos corpos pela contramão Abre já a janela então Deixe escapar a saudade pelos fundos do coração Corre, vou correr também Pra dissolvermos o tempo ao chegar a hora de se perder Lembra os unicórnios e as risadas pelo chão Chuva de estrelas, choque dos corpos pela contramão Lembra as tristemas da parede Lembra os unicórnios e as risadas pelo chão Com o tempo de conteres, choque dos corpos Não há lua, terra nem céu Em torno o vinho pela mesa Esse vinho que é sangue E meu corpo fermento Já não tenho mais razão A alma encharcada e cansada A deriva no meio do mar Ninguém chega pra me salvar Deixa a tristeza pra lá Então vem comigo Vem, parte o meu bem Agora vem Então vem Então vem Agora ouça Esse simples canto Mais uma vez Sou criança Em busca do amor Então vem Então vem Comigo Vem, parte o meu bem Agora vem Então vem Então vem Então vem Vai, vai, vai Não Vai, vai, vai Não Vai, vai, vai Partida Todos vão e partida Ingeno a selo da porta Ao definir o adeus Partida Entre o disparo e a pista Se será sorte ou conquista O jogo da decisão Preparo O salto solo da beira Estarei pronto na era Será caído no ar Se penso Repenso com atitude Pois hoje só atitude Será que vem com quem vai Depressa Vem o tempo que aprenda O ponto em que me desprenda Coragem pra confiar Que o vento Sobre a favor do intento Pra poder ganhar altura E sair da final E sair da final Depressa Depressa Vem o tempo que aprenda O ponto em que me desprenda Coragem pra confiar Que o vento Sobre a favor do intento Pra poder ganhar altura E sair da final E sair da final E o inflável Mal humor inflamável A certeza formada A atenção controlada Tão preocupado em chegar mais alto Tão surpreso ao bater no fundo Ecos de séculos Fazem você perceber Cada falsa escolha Cada um numa bolha Cada falso erguido A cada mal entendido Tão preocupado em chegar mais alto Tão surpreso ao bater no fundo Ecos de séculos Fazem você perceber O que nunca esteve aqui Vai gritar Ninguém vai te ouvir Ninguém vai te ouvir Ninguém Entre o tédio e o ódio Mais remédio e sódio Tão preocupado em chegar mais alto Tão surpreso ao bater no fundo Ecos de séculos Fazem você perceber Ecos de séculos Ecos de séculos Na luz da luz Na luz da luz Destaca a cor da cor Espalha amor Amor integrado Amor integrado Invisível Perdoar Perdoar a si Perdoar a si A sóis Estender a mão As mãos As mãos Flutuar Na multidão Disparar O coração O coração Infalível Infalível Retira Retira O céu O mel O mel Entre nós Ecos de séculos 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 Eu vejo Ecos de séculos Ecos de séculos O mel Ecos de séculos 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 O oi Epic Eu vejo a nossa dança Eu sou o o olho do drone Quem registrou a nossa dança Eu vejo na cabeça De esse chão em plastique Que você pensava que era um réveil Não quero que me tolere Peço que me respeite Estou aqui e sou completo E não só suficiente E nem me peça perdão Se não tivesse arrependido Se mentir é teu dom Então melhor ficar calado E não minta pra mim Me deixa acreditar Que ainda existe gente Que não precisa disfarçar Pra me dizer o que sente É regra se temos tudo Devemos querer mais É só olhar pro lado E outra isca nos atrai Estar acima, estar abaixo Cada coisa tão medíquio Pare de ser tão esperto E fale algo em que acredite E não me dá pra mim E não me dá pra mim Me deixa acreditar Que ainda existe gente Que não precisa disfarçar Pra me dizer o que sente E não me dá pra mim Me deixa acreditar Me deixa acreditar Que ainda existe gente Que não precisa disfarçar Pra me dizer o que sente E não me dá pra mim Me deixa acreditar Que ainda existe gente Que não precisa disfarçar Pra me dizer o que sente Pra me dizer o que sente Me vê no teu olhar Senti vibrando comigo Ao passado podemos chegar E seguir passo a passo sem medo Saber e respirar Se soprar pra superfície Saber desprender o ar Pacificar a tensão e o atrito O presente é um caminho sem volta E por ele brinco Outra vez voltando pra escola É como me sinto As crianças desceram pra praça Veja só Ela já vem subindo Pra criar novos jeitos de estar E soprar novos sonhos do mundo O presente é um caminho sem volta E por ele brinco E por ele brinco Outra vez voltando pra escola É como me sinto E por ele brinco 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 Fui em Natal 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 Fui em Natal